Fala pessoal, beleza? Seguinte, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui só pra mostrar uma curiosidade de um Playstation 4 Esse console, ele entrou com defeito no drive de leitura, ele não puxa o disco pra dentro Olha só Ele não puxa, mas o eject funciona Eu já abri ele, já diagnostiquei, já tá fechado O defeito desse console, eu cheguei até a trocar o drivezinho aqui, o drive controlador de motor Mas não era ele E o defeito tá nesse componente aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês bem O problema É que esse componente, ele é casado Tá aí ó Esse componente, ele é casado com a placa mãe Então, não dá pra trocar ele Se eu trocar esse integrado, o disco não vai reconhecer Então, o que que eu fiz? O que que eu sugeri pro cliente? Tá ali o console funcionando Falei pra ele, você deixa ele desligado Deixa eu desligar ele, por completo Porque o mecanismo, ele tá, esse integrado aqui faz o controle do drive E ele, quando, mesmo sem disco dentro Ele fica tentando fazer leitura Então, o que que dá pra fazer? Isso aqui ó Vamos tirar essa tampa E vamos dar uma olhadinha aqui na lateral Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Que tem aqui Hum Difícil vai se mostrar Pera aí Deixa eu botar uma iluminação aqui Aqui na lateral Deixa eu ver Ali ó Então tá aqui ó Tira a tampa, né Vamos fazer assim Tira a tampa Aqui Procura Vai ter um tipo de um parafusinho ali ó Ali ó Cadê? Aqui Aí vai fazer o que? Vai colocar o joguinho aqui na bandeja Bota ali, empurra até o final E depois Vai girar ele Ó Sentido horário Ó Ficou pesado Não vai mais Ó Ficou pesado Ele chegou no fim de curso Aí Liga o Play 4 Ele vai estar com o mecanismo levantado Com o disco na posição pra leitura Então assim ele já vai entrar no jogo Já vai funcionar Tá lá Ficou 4 Ficou 14 Ele é isso Assim Não é o conserto Não é o conserto É uma dica Porque se não fizer isso O cliente vai perder esse console Não tem conserto esse defeito Não tem como trocar essa placa Porque essa peça Ela é programada Esse componente é programado de fábrica Pra esse console Não vai funcionar em nenhum outro Então não adianta eu tirar de um outro E colocar nesse aqui Tá ali Ele funciona Como o aparelho funciona o Eject Ó Aperte o Eject agora A parte do Eject ele funciona Pra sair Né Então ele não tem problema de usar assim Mas Se por um acaso algum dia Vocês tiverem um problema de Ah Deu uma trovada Deu um problema O aparelho parou de funcionar Não liga mais E quiser tirar o jogo de dentro É pra isso Que serve Essa função aqui Ó Aí você consegue tirar o jogo de dentro Aqui ele botou pra fora Porque o mecanismo tá meio maluco Aí você consegue tirar mesmo Fora da tomada Você consegue tirar o jogo Beleza pessoal Tá aí a dica Eu achei curioso O defeito Na verdade né E Achei conveniente informar isso aqui De repente tem gente que nem sabe Que isso aqui existe Mas tá aí Beleza Valeu Tchau 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 Tchau